O investimento em pesquisa e inovação no país conta com um novo incentivo financeiro, que é a Lei do Bem. Por meio dele, empresas investem no setor e deixam de recolher alguns impostos como compensação. Mas para manter este benefício, algumas informações devem ser atualizadas. As empresas já podem acessar o formulário para comprovar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação feitos em 2022. A medida é necessária para ter acesso aos benefícios da Lei do Bem. Para a gente incentivar os benefícios, incentivar que o setor privado, ao ter esses benefícios, consiga investir com segurança jurídica, em inovação, compartilhando todo o risco que o desenvolvimento da inovação traz inerente. Desde que foi criada em 2005, mais de R$ 170 bilhões foram destinados à pesquisa por meio da Lei do Bem. De lá para cá, foram criados 15 centros de pesquisa no país, estimulados pela legislação. Em 2021, 3.012 empresas receberam incentivos fiscais por meio da Lei do Bem. Nós somos um dos países que temos um dos percentuais mais baixos de investimento em ciência e tecnologia em relação ao PIB, é 1,12%. E com a iniciativa privada, com o estímulo da iniciativa privada, nós podemos elevar esse patamar. E também um dos mecanismos de incentivo é que nós vamos fazer uma política de compras tecnológicas por parte do Estado, com uma maneira também de estimular as empresas a praticarem inovação. Obrigado.